Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Terá mais crescimento Será mais adinheirado Vai ser utilizado mais O pensamento e o deseo do homem é egocêntrico Essa é a fé satanista Uma fé satanica Eu não deseo falar muito sobre ele Eu acho que ele existe e que ele trabalha Mas eu não quero dar toda a culpa a ele Mas há pessoas que culpam qualquer coisa Foi satanás, foi o diabo Devemos tomar cuidado Através de culpar o diabo Sempre por o contrário Estão alabando a ele Porque como ele diz Ele diz que o que ele não fez ele O culpa a ele E ele passa a sentir alegria E ele passa a sentir alegria Dizendo Habla mais de mim Alaba em meu nome E por o contrário Quando você diz muito sobre ele Ele passa a entrar Você deve tomar cuidado E por culpar Sempre o diabo Vai passar não a enxergar Mirar a essência do problema Significa Quando uma pessoa tem um problema E o culpa ao diabo Então a pessoa passa a não mirar Os problemas personais Entendem? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem São inteligentes Eu conheço a existência E o trabalho do diabo Mas estão equivocadas As pessoas que tudo o culpam A ele E tome cuidado As ensinanças As pessoas que ensinam De esta maneira E a fé satânica Nós podemos comparar A passagem do jardim de Adén Éden 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 desse fruto abrirá seus olhos e sereis como Deus sendo conhecedores do bem e do mal a serpente disse assim está bem que o comas e se comas seus olhos vão abrir vai estar brilhando estrellado e sendo como Deus e serás sabedores do bem e do mal sabios e a Eva foi tentada as palavras da serpente meus olhos vão se abrir serei como Deus serei sabia vou comer é uma realização própria realização própria é o sentir egoísta e quer alabar e engrandecer a um mesmo quer ser melhor é uma realização própria egocêntrico egocêntrico o egoísmo totalmente distinto da vontade de Deus e até a capítulo 11 sobre a capítulo Génesis capítulo 11 fala da torre de Babel acorde da história As pessoas tinham o medo de ser dispersados, mas criou uma cidade. E vai construir uma torre que chega aos céus. E que as pessoas disseram, E eles disseram, E a cidade que chega aos céus. E vamos levantar nosso nome. Ese é uma realização própria. Ego-centrismo. Ego-ísmo. E para não estar dispersos, Criar uma cidade. E construindo uma torre muito alta para alabar seu nome. Chegar ao céu significa ser como Deus. O mesmo que a serpente disse para Eva. E o que fizeram e falaram os construtores da torre, Foi o contrário da vontade de Deus dentro da oração do Padre Nostro. A oração do Padre Nostro é que seu nome seja santificado. E o que fizeram e falaram. Mas do que a torre de Babel, Que nosso nome seja edificado, Alabado. A oração do Padre Nostro é que vim seu reino. Mas do que a oração do Padre Nostro seja que vim seu reino. Mas do que a oração do Padre Nostro seja que a nossa cidade seja edificada. E a oração do Padre Nostro seja que a sua vontade seja fechada. A vontade de Deus significa que todos vão por todo o mundo. Mas o que eles pensaram foi, Não estar dispersos por todo o mundo, Mas estarmos unidos em um só lugar. Mais do que a vontade de Deus, Os próprios pensamentos. Entendem? Esse é um pensamento egocêntrico, humano. É egoístico. É egoístico.